Helder, mas assim, o Coacó já falou, não vai acontecer, eu conheço todo mundo aí da direita, não vai dar nada, o Conselho de Ética, ele mesmo que votou contra, é, votou contra a caçação do Nicolas, da Carla Zambelli, não vai dar em nada, mas a gente tem aqui bons momentos, né, o Coacó falando o seguinte, dei tapa e daria 3, 4, se precisasse, diz deputado que agrediu o colega na promulgação da reforma tributária, pra quem não lembra, ontem aconteceu isso aqui, a Washington Coacó estava fazendo uma filmagem no plenário, começou a discutir com o Messias Donato, o republicano do Espírito Santo e desferiu o golpe, ele disse que reagiu a ofensas contra o presidente Lula, tá aqui pra quem não viu ontem, aqui o vídeo. Ó, agora revendo aqui no VAR, o Messias Donato puxa o braço dele, o Messias Donato puxa o braço dele que tá com o celular. Não, ele tenta tirar o celular da mão dele, ele falou. É, então, mas pega no braço. É, é isso aí, é isso aí, o Coacó que tem todos os defeitos possíveis, é misógino, já teve falas homofóbicas, é terrível, né, atacou jornalista, mulher, terrível. Então, é, todos os aspectos, mas o Coacó, que vamos ler o que ele fala pra André... É terrível em todos os aspectos, porém, não contem comigo para me compadecer com tapa na cara de bolsonarista evangélico. Eu não sou um conselho de ética ambulante, tá? Com isso, vocês não podem contar comigo não, me desculpe, talvez um beze, comigo não. Não, comigo também não, Fique tranquilo. O deputado federal Washington Coacó, do PT, do Rio de Janeiro, que foi a favor ali do PT apoiar o Cláudio Castro no Rio, né, vocês lêem? Deu uma ótima treta isso aí. Afirma que teria agredido mais vezes o também deputado Messias Donato, se fosse agredido por estar defendendo o presidente da República. Nesta quarta-feira, durante a sessão solene de promulgação da reforma tributária, no plenário da Câmara, Coacó deu um tapa em Donato. Dei tapa e daria três, quatro, se precisar. Eu fui filmar para representar no Conselho de Ética contra o Nicolas, e esse outro deputado, que eu não conhecia, tentou tirar o celular da minha mão. Eu dei um tapa e daria quantos fossem necessários, porque não abaixo a cabeça para a fascista, disse ao blog. Coacó também confirmou ter proferido uma ofensa homofóbica. Tudo bem, né? Contra outro deputado, Nicolas Ferreira. Mas disse... Se eu estou afim de sair e dar para dez caras, eu faço isso. Então, ele mesmo se coloca... Eu também fui homofóbico. É, fui. O petista disse que Nicolas o chamou de ladrão. Aí ele foi homofóbico. Justificável, não? Super. Coacó, ó. Questionado sobre eventuais tentativas de caçar em seu mandato após a agressão, Coacó disse que estava cumprindo seu papel de defender o presidente da República. Eu nunca vi isso. E vou petiando a galera e chamando o Nicolas de viadinho. Fiquem à vontade. Toda vez que me agrediram, vou agredir de volta. No plenário ou na rua. Durante a sessão parlamentar. E é verdade, viu? E é verdade. E a gente tem aqui o deputado Messias Donato chorando. Vamos ver. Pô, péssimo ator Messias Donato, hein? Péssimo. Aqui eu não consigo defender ninguém, Helder. Claro que não, mano. Não tem como defender ninguém. Aqui está todo mundo errado. O Coacó é um erro ambulante. Espero que o PT tire ele da vice-liderança do governo. Porque ele é vice-líder do governo, Helder. Ele é vice-presidente do partido. Quer ser? Não, ele é vice-presidente do partido. Ah, vice-presidente do PT, é. Tomara que não seja mais, né? Difícil, viu? Coacó é querido pelos petistas. É querido, cara. Ó, a real é que, apesar do PT ser um partido que tem bem menos gente desse tipo aí, né? Junto com os outros partidos de esquerda. Mas se você der uma bica na árvore do PT, cai uns 10 coacó. Pelo menos. São Paulo. Tipo, Alberto Cantalice é outro também. Vamos ver aqui, ó. O deputado Chorão. O Messias Donato, do Republicanos, do Espírito Santo, que levou um tapa do coacó. Para as ruas do nosso Brasil. Ai, chorou. Chorou. Chorou? A pergunta é chorou? Porque não sei se é choro ou se é risada. É, vou derrubar de novo. Ó o Vá. As ruas do nosso Brasil. Peço desculpa. Traga um Oscar para esse gênio da atuação. Tá passando mal. É o Flávio Bolsonaro. Tá passando mal. Tá passando mal. Se cagou. O Messias se cagou igual o Flávio Bolsonaro. Olha lá, ó. Olha, igualzinho. Lembra a cena. Pô, tu sabia, cara? Que você fica triste, chora. Tem que ter um monte de gente te amparando lá. Ah, não. Tem. Quando você for um tapa na cara, é isso que acontece. Agora, o Arthur Lira disse que não vai aceitar acordo nem do PL nem do PT. Porque eles vão ter que dar um jeito em Messias Donato e no... E no Coacuá, né? Aí, no caso, os republicanos. Me desculpem. Ele falou. Deu o ultimato. Falou, não. Tem que dar um jeito nos dois. Claro, né? Porque o conselho de ética da Câmara é um negócio que funciona. Não funciona. Nossa, sim. Perfeitamente. O Carlos Zambelli tá aí. O Carlos Zambelli tá lá até hoje. O Nicolas Ferreira tá lá. Não funciona. Não caça ninguém. É. Eu até acho que não dá pra transformar o Congresso numa baixaria como essa. Agora, falando sério. Não que eu estou me compadecendo com o Messias Donato. Que fique claro. Eu quero que o Messias Donato se foda. Mas eu acho que não dá pra transformar o Congresso numa baixaria como essa. Sim. No entanto, há precedentes em que as pessoas fizeram baixarias iguais. Não de agressão, mas baixarias levando o nível lá pra baixo. Porque não aconteceu nada no conselho de ética. As pessoas estão aí. Continuam tranquilamente, né? O Bolsonaro fez com a Maria do Rosário. O Nicolas vestindo peruquinha. O Abílio Brunini o ano inteiro. Então, é um teatrinho. Desculpa. Não vai acontecer nada com nenhum dos dois. Vou ver aqui. Não, eu só trabalhei ontem e hoje pra que esse fato não seja um fato superveniente. Que ofusque todo o trabalho e todo o ato como foi dado. Então, falamos com coração pra uma casa que eu respeito muito e que colocamos com a humildade de que nós temos que orgulhar o povo brasileiro pelo que fizemos ontem. Não pelas cenas que ficaram e que terão que terão que ter. Eu apelo, sim, a dignidade política dos partidos envolvidos para que depois que esses deputados patrocinaram todo tipo de deselegância e atos de falta de decoro, não se guiaram o conselho de ético, como já houve em outros casos, para se proteger com a união entre PT e PL, principalmente, para proteger os que lá foram e os que lá estavam. Então, eu só trabalhei ontem e hoje pra que esse fato não seja um fato superveniente. Ou seja, não vai acontecer porra nenhuma. Dependendo do conselho de ética aí da Câmara, do Senado, não acontece nada, cara. Ah, o Cacuá sabe que não acontece nada. Ele falou aqui, ele falou que tem medo de nada, não, também aí. Até porque ele lutou, né, pra salvar a pele de Carla Zambelli e da Nicole. Sim. E se fizer de novo, toma outra. Bateu, levou. E tem, não tem problema com o conselho de ética? O senhor não tem isso? Eu nasci na favela comigo o seguinte, se me bater, apanha. Ele acha, ele ainda disse que faria de novo. Ele não foi agredido, ele foi agredido verbalmente. Ele fez esse papo do Cacuá. Ele nasci na favela comigo, assim, bateu a panha, assim, desbobiar, faço de novo. Agora, vamos ver melhores momentos do Cacuá. Fizeram uma thread aqui com grandes momentos do Cacuá, né? Cacuá que é um para-raio de baixaria. Para-raio de baixaria, o Cacuá, reincidente. Vamos lembrar dele mandando o Luiz Fernando Pezão tomar no cu? Vamos ver. O que é o Cacuá, 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 o Cacuá. O que é que a Prefeitura doutor vai tentar minimizar esse impacto da chuva aqui em Maricuá? É, a gente, infelizmente, essa catástrofe, se abatou a felicidade, né? O Cacuá, o Cacuá, o Cacuá, o Cacuá, o Cacuá, o Cacuá, o Rio de Janeiro. Aqui a situação piorou, porque o governo do estado, através do INEA, esse órgão incompetente, esse governo incompetente do estado, não só não limpou os canais, que era obrigação dele, em que o INEA proíbe o município de fazer a limpeza dos canais da cidade. Aqui mesmo, na abertura da barra, que é fundamental para estuas, o INEA, coisa de 12 meses atrás, não só não fez o serviço, porque somos incompetentes, mas eles também proibiram a gente de fazer o serviço. Além de proibir de fazer o serviço, o serviço já estava pronto e mandou fechar. Por isso, nós vamos levar um dia a mais aqui para salvar as pessoas, por causa desse incompetente desse estado, desse governador incompetente, esse INEA incompetente e esses pilantras que fazem politicagem às custas do povo de Maricá. Então, sempre é isso, vai tomar no cu e sai de Maricá. Exatamente, ficam fazendo politicagem em cima do sofrimento do povo. O prefeito, o senhor vai fazer o estado de calamidade pública para a cidade? Estamos fazendo tudo que é possível para ajudar o povo de Maricá, em vez de fazer politicagem. Como é que está a situação do pessoal do Minha Casa e Minha Vida, prefeito? É uma tragédia. Se 600 famílias perderam tudo, nós vamos agora criar um decreto para dar o sugão, a geladeira que as pessoas perderam. Estamos lá trabalhando, não estamos com tempo para ficar de conversinha fiada, nem ficar de palhaçada. Você está falando com a oposição, que a oposição está... Estou falando de um bando de palhaços que vem ficar ajudando as pessoas, ficam fazendo gracinha. E quem faz graça é babaca e palhaço, não sobe babaca nem palhaço. Perfeito. Aí ele falando do pezão, vai tomar no cu e sai de Maricá. Aí também ele falou, ele fez uma crítica a Marcelo Freixo. Qual que Marcelo Freixo é filho da burguesia, assim como o Bolsonaro? Gosto de ninguém, gosto de ninguém. Não gosto. Agora vocês entenderam. Porque ele quer preta. Vocês entenderam o porquê da voz dele, porque ele tem voz de pato. Eu estava lendo a entrevista do Freixo na Folha de São Paulo e resolvi parar aqui na estrada e fazer um vídeo em resposta. Porque me tocou muito essa entrevista. Fiquei realmente indignado com a entrevista. Primeiro, é triste ver uma pessoa que se diz de esquerda falar de uma dobrada natural dele com o Bolsonaro. Dos eleitores de Bolsonaro para a federal, dos eleitores dele para a estadual, naturalizando isso e dizendo que Bolsonaro é um cara honesto. Realmente é de doer ver uma pessoa de esquerda assumir esse tipo de discurso. Porque na verdade, na verdade, na verdade, eu sempre digo isso. Freixo e Bolsonaro são filhos do mesmo pai. São filhos de Carlos Lacerda. É uma pequena burguesia falso moralista. E esse mesmo raciocínio dele segue descaracterizando o Lula, desmerecendo o Lula. Dizendo que é preciso construir o pós-Lula. Um Brasil marcado pelo golpe, não é o golpe que atinge o Lula ou atinge os interesses eleitorais do Freixo, ou do PSOL ou do PT. É o golpe que atinge a aposentadoria do povo mais pobre. É o golpe que atinge o salário sendo minguado. Que atinge o desemprego do povo. Que atingem os negros e pobres que foram para a universidade durante os governos Lula. E eles ficam nesse falso moralismo. O falso moralismo de uma dita esquerda, uma esquerda de verniz, uma esquerda de zona sul, uma esquerda pequeno-burguesa, que se preocupa muito mais com seus projetos eleitorais do que com a vida concreta do povo. Estou aqui... Ele gosta de pingar. Hospital Ernesto Guevara. Meu esporte é ofender. Meu esporte é ofender. Tem mais ainda, tem mais. Tem ele falando que o Wilson Witzel é um viado velho e um juiz de merda. Vamos ver aqui. Tem grandes amigos, né? O Quaquá é cheio de amigo, cara. Aqui o Quaquá chamando o Wilson Witzel de viado velho e juiz de merda. Gente, eu estou aqui no meu sofá de casa, quietinho no domingo, soube que esse tal de juiz aí que é candidato a governador está aqui na cidade com esses imbecis da oposição me xingando, xingando a minha mulher, nos ofendendo. Eu quero dizer para esse viado velho, esse juiz que tem cara de viado velho, que eu nunca tinha me dirigido a palavra na minha cidade, ofender a minha mulher e ofender a mim. Quero dizer que tem cara de viado velho. Além de tudo, você, seu safado, seu canalha, seu juiz de merda, você tem ligações com Mário Peixoto e ligações com muitos bandidos. Você é um safado, um canalha, metido a juiz, mas que é um bandido. Você, seu safado, seu canalha, você que pega auxílio moradia, você que faz aqueles auxílios férias, que enrola e rouba dinheiro do erário público, você é um canalha. Vai na cidade dos outros, fala mal da família dos outros, vai tomando esse cu, seu juiz safado. Aí, vamos mostrar o momento. É, vai tomar nesse cu. Moleque safado. Agora, vamos mostrar um bom momento, bom momento do Quaquá, dando cadeirada nas costas de nazista, a gente já mostrou ontem aqui, mas eu acho que vale repeteco para ficar nesse compilado, né? Compilado. Quem é o Washington Quaquá, o cara que deu tapa na cara de deputado, xingou o Pezão, o Witzel, o Freixo e todo mundo que ele viu pela frente, pelo menos uma vez na vida. E o cara faz esse estrago todo aí, tendo um metro e meio e voz de pato morroco, velho. Você imagina? Você imagina, olha só, mano. Quaquá, né? Doidinho de bairro com filiação partidária. Muito bem, Quaquá. Oh, Helder, por falar em outro sujeito fora da casinha, vamos falar do Milley? Vamos. Fora da casinha. É o mesmo nível, né? É o mesmo nível. Não, o Quaquá é o Bolsonaro com símbolo invertido, sei lá, cara. É o Bolsonaro da esquerda. É um negócio meio maluco o Quaquá, né? Não, o Quaquá é um sujeito único, né? É um sujeito único. Tinha muito, assim, no começo ali do PT, uns porra louca, né? Que foram sumindo esses porra louca aí. Não, o Quaquá é um sujeito único, né? Não, o Quaquá é um sujeito único, né?